Para facilitar as operações bancárias online e diminuir as chances de golpes e fraudes, o Banco do Brasil lançou a tecnologia BB Code. Quer saber como ela funciona? É só assistir o vídeo até o final. E aí, já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações? Se você ainda não fez isso, é só fazer, que é bem simples, e deixar o seu like porque ele é muito importante para a gente. O BB Code é uma tecnologia que utiliza um QR Code para autorizar as transações bancárias feitas de forma online. Com o BB Code fica muito mais fácil você realizar transações bancárias como TED, PIX, consulta de saldo, sem precisar registrar o computador. É só você capturar o QR Code que vai ser disponibilizado, confirmar o código e pronto! Você vai estar liberado para realizar qualquer operação que deseja. Além disso, você tem um limite maior de operações que podem ser realizadas e também tem um horário estendido para realizar essas operações, que passa a ser até 23 horas e 45 minutos. Se você gostou dessa funcionalidade, é muito simples adquiri-la. É só você baixar o aplicativo do Banco do Brasil no seu celular, fazer o cadastro, se você não tiver. Quando você acessar a sua conta, vai aparecer a opção BB Code. Você vai selecioná-la e depois clicar em habilitar. A segunda parte do processo deve ser realizada nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Compareça até a uma agência que for mais perto de você e não deixe de levar o celular. Já no caixa eletrônico, você vai acessá-lo, vai selecionar a opção Segurança, em seguida BB Code e logo após vai selecionar a opção Habilitar Dispositivo. Feito isso, você vai entrar no seu aplicativo, o que você baixou no seu celular, selecionar a opção BB Code, Habilitar e em seguida vai capturar o código QR Code que vai aparecer na tela do caixa eletrônico. Para fazer a captura, é bem simples, é só você acessar a câmera do seu celular e apontá-la para o QR Code que vai aparecer na tela do caixa eletrônico. O processo parece um pouquinho demorado, mas ele compensa a partir do momento que você tem as vantagens que você tem no começo do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar para a gente nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê nos próximos para continuar descomplicando os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho